Fala galera, aqui Juliano Pozzatti invadindo o seu YouTube para mais um Superação. Programa diário da nossa maratona, de sintonia, da nossa maratona, de empolgação, da nossa maratona, de boas energias e boas vibes, de motivação para você se mover da crise com bom senso à superação. Veja, todos os dias nós somos bombardeados por notícias que estão simplesmente deixando a gente de cabelo em pé. Para aqueles que ainda têm cabelos, para aqueles que estão cabelodos, como eu, a gente vai ficando de cabelo em pé. É óbvio que os serviços de comunicação precisam nos dar nota da situação. Alguns pensam que a situação é muito pior do que parece, alguns pensam que não é tão ruim assim. O fato é que diariamente nós somos bombardeados por informações que muitas vezes turvam o nosso plano mental. E é importante nós percebermos que, para além da possibilidade de sermos sóbrios, para além das necessidades que temos de manter o equilíbrio, de manter a sobriedade, a calma, etc. Com precaução, com, de alguma forma, provisões necessárias para nos manter seguros, tranquilos nesse momento. Para além de tudo isso, existe um plano mental muito forte que é o medo. E eu bolei um slogan aqui que é Sou eu uma pessoa de bem? Eu busco o bem. Eu busco aquilo que nos une. Eu busco aquilo que nos leva para frente. As minhas intenções são pautadas num desejo real de levar para frente a nossa humanidade. De contribuir, de ajudar, de ser proativo, de trabalhar pela unidade comum, a despeito daquilo que o cenário, do meio, daquilo que as coisas que me cercam estão me mostrando. Eu trabalho isso por um senso de valor que eu tenho dentro de mim, então eu não tenho nada a temer. Óbvio, minha gente, que todo movimento de bem, todo movimento, e é da lei do movimento, que todo movimento gera atrito. Todo movimento, todo movimento gera atrito. Porque é deslocamento de força. É deslocamento de força. É a regra da física que se aplica filosoficamente e espiritualmente à realidade em que nos contemos. Se todo movimento gera atrito, toda prática do bem incomoda alguém. Toda prática do bem incomoda alguém. Mas gente do bem não teme nada, nem ninguém. Por quê? Porque nós sabemos o sentido que nos orienta. O bem, o bem é aquilo que nos leva ao todo. É aquilo que nos leva ao uno. É aquilo que nos leva à unidade. Logo, aqueles que se colocam na prática do bem, se colocam no fluxo universal de evolução de todas as coisas. E esta é a energia mais poderosa do universo, porque Deus atrai para si todos aqueles que o amam. Então, contra esta força, nós somos Rolling Stones. Nós somos irrefreáveis, Inimpedíveis, Unstoppable. Nada, nem ninguém pode deter uma pessoa de bem. Uma pessoa sinceramente dedicada ao bem. E olha, a história nos dá nota. De N personagens que, a serviço do bem, sofreram perseguições, sofreram porrada, pancadaria. Por quê? É da lei do movimento, que o movimento gere atrito. É óbvio ainda, mais um movimento em prol do bem. Mas, lembre-se sempre disso. Pergente de bem, não teme nada, nem ninguém. Porque não tem força maior, do que o desejo de fazer o bem. Fica aqui como motivação para você, que está apanhando, que está levando pedrada, que está suportando o peso, por fazer aquilo que você acredita, que está agora ainda com mais dificuldades. Gente de bem, não teme nada, nem ninguém. Bota esse mantra na sua cabeça. E se alinha com o fluxo universal dessa energia que atrai todas as coisas no processo ascensional evolutivo e empodere-se disso. Repita isso para você. Siga em frente, siga firme. Não tema nada, nem ninguém, porque você é uma pessoa de bem. Tchau. Sempre avante.